Vitória! Derrotamos a esquerda em seu próprio terreno, no seu próprio campo. Muita coisa boa acontecendo essa semana, então hoje vai ser aquele vídeo de coisas boas que estão acontecendo e também vamos tentar tirar uma confusão de algumas coisas que aconteceram hoje. Lembra que eu sempre falei pra vocês que sempre quando algo bom acontece, automaticamente se criam cortinas de fumaça. Para que o povo desanimado, aquele que gostava de política e já não gosta mais, não volte a se animar, não volte a ver vídeos com vitórias, com resultados, com virada de jogo, com as coisas que realmente estão acontecendo e ele não consegue ver mais. Então sempre quando algo bom acontecer, automaticamente a esquerda criará algum tipo de cortina pra você ficar debatendo sobre assuntos que são totalmente irrelevantes para a nossa vida. Isso é algo que acontece todos os dias. Vamos lá direto a esse ponto aqui que é interessante. ver o pessoalzinho da Globo, pessoalzinho da CNN, do UOL, pessoalzinho da grande mídia, nervoso, porque a esquerda levou uma surra, é impagável. Olha só isso aqui, vamos lá. Agora, mais do que direita e esquerda, eu vejo também o embate entre o Estado laico e o Estado religioso, porque a função do conselheiro, o conselheiro tutelar, ele é um auxiliar da escola pública. A escola pública é o fórum onde você tem todo tipo de diagnóstico de problemas de infância e adolescência. E o parceiro das escolas públicas são os conselhos tutelares. A realidade, pessoal, o que ele não quer dizer é que, infelizmente, é onde a doutrinação começa. É o começo da doutrinação. Então, a direita, de uma maneira estratégica, que tem lutado contra a guerra popular, a guerra cultural, então, o que eles têm feito? Eles perceberam que a única maneira de nós mudarmos o Brasil é a gente trabalhar com as crianças. Não permitir que as crianças sejam doutrinadas. Não permitir que as crianças entrem no caminho errado. Então, é isso que eles estão desesperados. Isso não quer dizer com todas as letras, porque, obviamente, ele é desses que também acreditam nessas coisas. É um trabalho fantástico. É um trabalho fantástico. Só que é um trabalho de um Estado leigo. Não é um trabalho fantástico. Poderia ser um trabalho fantástico. O trabalho que tem acontecido tem sido um trabalho desastroso. E por isso que ele entra em desespero, porque agora mudou. Tudo indica que muita coisa mudou. Você tem que levar ali as ações de um Estado leico. Você não tem que levar a sua fé. Então, é isso que a gente tem que observar. Porque aqui no Rio de Janeiro não foi entre conservadores só e progressistas. Mas não, foi entre religiosos e quem defende o Estado laico. Então, essa é algo que a gente tem... Religiosos. O religioso é o conservador. E quem defende o Estado laico somos nós também conservadores. Todo conservador defende também um Estado laico. Ou seja, um Estado laico não é um Estado que você seja um Estado ateu ou anti-religião. O conservador acredita que toda religião tem que ser respeitada. Porque é o indivíduo quem manda. O cara tem a religião que ele quer. É isso que nós respeitamos. E o Estado laico é exatamente isso. Ele respeita a religião de cada pessoa. Por isso, essa pessoa que está aqui é uma ignorância tremenda do que ele fala. Mas esperar o quê dos jornalistas de hoje? A gente tem visto, assim, a questão religiosa é uma questão que tem que ser debatida sem medo nesse país. As igrejas aqui no Rio de Janeiro, na eleição do Cláudio Castro, funcionaram como partidos políticos. de botar fiel para ir na rua pedir voto. O próprio Cláudio Castro admite isso. Que a Igreja Universal botou obreiro para bater em porta, em porta e pedir voto. Então, e há um medo, assim, de se tocar, de parecer preconceito contra uma determinada religião. Mas eu vejo no Conselho Tutelar, mais uma vez, essa tensão que é pouco debatida no país, de um extremismo religioso, né? Sem querer generalizar. Eu já estou falando não de Conselho Tutelar. Mas eu vejo ali de pastores que pregam o Evangelho do ódio. Enfim. Mas a Igreja Católica, historicamente, nesse país, também sempre... O pastor que prega o Evangelho do ódio. Você viu o absurdo. O absurdo. Ele está mandando um recado a alguns pastores aí que eu lembro, que falou algumas coisas que, na fé dele, ele acredita ser errado. E ele vai dizer que essas pessoas... Quer dizer, é um absurdo a gente ver a qualidade de jornalista que nós temos hoje no nosso Brasil. A qualidade. Se existe a qualidade, né? É inacreditável. Se envolveu em assuntos... Nunca deu para dizer que o Brasil era um Estado... Sempre foi... A República foi laica. Não foi. Só ver o monte de crucifixo que tem nas repartições públicas. E o que tem a ver o crucifixo nas repartições públicas com o Estado ser laico ou não? Então, digamos que você seja uma pessoa que acredite em A, B ou C. Então, você tem todo o direito de tê-lo. Você não está propagando aquilo. O Estado não está dizendo que você deva ser A ou B. O Estado está dizendo que você deva ser o que você quiser ser. Então, não tem nada de errado. Então, esse é o nível que nós temos nos jornalistas brasileiros. Mas o problema não é esse. A raiva dele com os evangélicos que agora ganharam a eleição. Nós não sabemos, de fato, se são 70% dos que entraram agora são conservadores. Não sabemos disso. Vi algumas pessoas dizendo que sim. Não encontrei nenhuma fonte dizendo isso. Mas o fato é que nós ganhamos com um número gigantesco. Porque quando você vê a Globo, CNN, todo o grande meio de comunicação com raivinha, é porque as coisas deram certo. Quando você vê ministros do Lula querendo cancelar a eleição em três cidades, é porque o negócio deu certo. Quando você vê a esquerda reclamando, é porque normalmente as coisas estão indo para o lado certo, ao invés de ir para o lado errado. E aqui nós temos algumas coisas para a gente continuar mostrando a você. Por exemplo, vamos lá. Olha aqui. Conselho tutelar. Ministro pede a ação da AGU contra a eleição em três cidades. Então, vamos explicar. Muitas matérias estão saindo por toda a direita dizendo que o ministro quer cancelar as eleições. Mentira. O ministro não quer cancelar as eleições no país inteiro. Ele pensou em cancelar as eleições em três cidades. Então, vamos entender. Realmente, ele pensou em cancelar as eleições. Foram em três cidades. Mas ele já voltou atrás dizendo isso aqui. Ele já voltou atrás, porque aqui, nós temos aqui. Ministro Silva Almeida diz que não vai anular eleições para conselhos titulares. Ou seja, acabou. Ele viu que pegou muito mal, porque ele foi contra algo que eles criticaram na direita ter questionado. A direita questionou a, a direita não pode questionar, mas a esquerda pode. Então, ele viu que ele foi um grande tiro no pé. Então, ele voltou atrás e disse que não, não disse nada, não foi nada, foi tudo mal entendido. Eu acho que foi tudo perfeito. O fato é que nós tivemos uma grande vitória, aonde a direita começa agora a trabalhar para impedir que as crianças estejam manipuladas. Que as crianças cresçam com essa cabeça de progressista. Então, isso é muito bom, que muitas pessoas não perceberam, mas eu estou aqui para dar boa notícia. Você sabe que a estratégia da mídia é da mal notícia, é da notícia ruim, é da desgraça. Porque se eles colocam desgraça, todo mundo vê. Eu vou perder, talvez, algumas visualizações, mas eu vou dar boa notícia. Eu vou falar o que de bom está acontecendo também. E vou falar sobre as confusões que estão acontecendo hoje no nosso Brasil. Vamos lá, porque tem muita coisa para a gente falar aqui. Vamos lá. Nunes Marques, olha isso aqui. Vou diminuir para você ver melhor. Nunes Marques suspende quebras de sigilo de Silva Vazquez. Sensacional. Sensacional. Eles querem quebrar sigilo, querem, continuam procurando alguma coisa para tentarem criminalizar o presidente Bolsonaro. Eles querem porque querem prender o Bolsonaro. E não adianta, porque o grande trabalho do Nunes Marques cancelou essa palhaçada. Olha uma outra grande vitória. Ministro Bendito Gonçalves deixará o TSE. Ministro Raul Araújo herda a relatoria de casos chaves. Entenda. Esse aqui e aquele, não é que foi mesmo? Missão dada, missão cumprida. Você lembra? É esse. Esse foi aquele que votou para o presidente Bolsonaro ficar inelegível. Ou seja, uma inconstitucionalidade, um crime constitucional, quer dizer, rasgar a Constituição e deixar o presidente Bolsonaro inelegível. Aqui nos Estados Unidos tentaram fazer a mesma coisa no dia de ontem. O presidente Donald Trump foi, chegou até a Suprema Corte e a Suprema Corte disse ao advogadozinho de porta de cadeia que ele não tem nenhum caso. Não tem caso. Não tem caso para deixar o presidente Donald Trump inelegível para 2024. Grande vitória da direita nos Estados Unidos. Levou uma bufetada na cara e teve que sair da Suprema Corte envergonhado, querendo fazer esse negocinho de país de terceiro mundo. Esse negocinho de paizinho, de semidemocrático como os temos no Brasil. Democracia relativa aqui nos Estados Unidos. E graças a Deus, caiu com a cara no chão. Mas quem é que está entrando? Ah, quem é o Raul Araújo? Raul Araújo vota contra a ineligibilidade de Bolsonaro. Não é que ele é bolsonarista. Não é que ele é pró-Bolsonaro ou conservador. É que ele não é um idiota. É que ele não é uma pessoa que está querendo fazer justiça com as próprias mãos. Ele não é uma pessoa que simplesmente rasga a Constituição porque é isso que o Alexandre de Moraes quis. É essa a diferença. Vamos lá. Pacheco diz que se Lula vetar marco temporal, ele vai analisar a derrubada de voto, de veto. Sensacional. Então o Senado se prepara, já tem o marco temporal chegando à mesa do Lula. E eles estão preparados. Se o Lula derruba, eles estão preparados a derrubar o veto do Lula. O que nós temos que fazer? Dar menos ouvido a um monte de babaquice que está na rede social e prestar atenção no core, no que é mais importante. Vamos apoiar os nossos senadores, os nossos deputados, para que venhamos a quebrar esse veto do Lula. É isso que nós precisamos. Mandar e-mail para o Pacheco e dizer, é isso aí, Pacheco, vamos quebrar esse veto. Vamos para cima. Não vamos deixar com que a Suprema Corte ou venha mandar no Senado. Então vamos entender que isso aqui é vontade do povo, não é vontade do Lula. Porque as pessoas estão discutindo coisas que não tem o menor sentido estarem discutindo nesse momento. gastando energia com coisas erradas. Vamos lá. Comissão do Senado aprova projeto que impede cobrança de imposto sindical. É isso aí. Indo para cima. Mais vitórias. Vamos lá. Gilmar Mendes desdenha de proposta de Senado que limita mandato de ministro do STF. O bom de uma democracia é que pouco me importa o que o Gilmar Mendes pensa. O que pouco me importa, se a população pede para os nossos senadores e deputados a votarem contra ou a favor a algo, o que importa é a vontade do povo. Demo vem de povo. Se o povo quer, é o que importa. O que o Gilmar pensa, eu estou cagando exatamente porque ele pensa. Greve de trens e metrô em São Paulo é política de estarcísio. Sem dúvida é uma politicagem que estão fazendo para atrapalhar a vida deles mesmos. Porque o petista, o esquerdista, o pessoalista é aquela pessoa que ele afunda o barco que ele está dentro. Só para ter o prazer de destruição. Basicamente é isso. Hunter Biden se declara inocente em caso de posse ilegal de arma. Claro, ele vai se declarar inocente. Vai ser julgado e tomara que seja condenado. Porque, infelizmente, tem muitos juizinhos de primeira categoria aqui, de primeira instância, que também são petistas, petistas americanos. Marcola tem prisão revogada por ataque. Sabe mais? Então, isso aqui são três pontos que nós temos que falar hoje sobre confusão e abrir a mente das pessoas sobre três confusões. Hoje foram falados pela direita. A questão do Marcola é um ponto de confusão que nós precisamos bater um papo para entender o que está sendo falado, o que está acontecendo. Dois, o ponto da eleição, de cancerar a eleição da questão tutelar. Nós temos essa confusão, nós já falamos. E três, uma outra confusão. Onde a grande mídia está dizendo que Salles virá para a prefeitura de São Paulo. São três coisas que nós temos que explicar para vocês, para que você não caia na armadilha da esquerda e não venha estar aí sendo enganado. Primeiro, o Marcola. A grande mídia dizendo que Marcola vai ser solto, que Marcola a prisão foi revogada. O que nós temos que entender? Fácil, fácil, fácil. Nós temos aqui, o Marcola foi preso por vários crimes. Alguns crimes ele foi julgado e condenado. E todos os crimes você vai agregando anos de cadeia. Então, se eu não me engano, já tem mais de 300 anos de cadeia. Aí, colocaram ele também o crime A e B. Dois crimes. Esses crimes ele não foi julgado. Mas ele estava preso também por esses crimes há 16 anos. Ou seja, como que uma pessoa vai ficar presa por 16 anos sem ser julgado por esse crime? Aí, muitas pessoas no WhatsApp me criticaram. Ah, Fábio, esse cara tem que estar preso por resto da vida. Eu concordo que ele tem que estar preso por resto da vida. Mas, nem ele, esse monstro, pode estar preso por resto da vida por um crime que não é julgado. Não, Fábio, ele tem que estar preso mesmo se não for julgado. Pessoal, o problema é que as pessoas não entendem que tudo que acontece na justiça cria-se um precedente. Eu falo pra vocês repetidamente aqui no nosso canal que quando o povo brasileiro votou para que pessoas de fecha suja fossem tiradas da eleição, as pessoas caíram numa armadilha sem perceber. Eles estavam dando suas autoridades. A autoridade é minha. Eu decido se esse cara é bandido ou não. Eu decido se ele é ficha limpa ou não. Aí fizemos um plebiscito e falamos assim, não, não, não. Em vez de eu ter essa autoridade de decisão, eu vou dar pro Estado. Então, o povo brasileiro caiu numa armadilha e entregou ao Estado o direito de dizer quem é inocente, quem é culpado. Sabe o que o Estado fez? O Estado disse que Lula é inocente e Bolsonaro é culpado. Culpado. Nós, povo brasileiro, que votamos para uma lei que tira a nossa autoridade e dá para o Estado. O que está acontecendo? Se nós não formos contra uma pessoa estar presa por 16 anos sem ser julgado, amanhã você vai ser preso sem ser julgado. Porque é um precedente. Amanhã a pessoa de bem vai ser presa sem ser julgado uma prisão preventiva de 10, 20 anos. Então, temos que ser contra e não cair em armadilhas. E logo, o ponto 3. Quer dizer, falamos do 1. O 1, que eu deixo passar aqui e fazer uma repassada. O 1 é que o ministro do Lula disse sim que iria cancelar as eleições em três cidades, mas ele viu que pegou feio pra caramba, voltou atrás e disse que não vai cancelar eleições nenhuma. A confusão é que muitas pessoas estão dizendo que o ministro do Lula queria cancelar toda a eleição no Brasil inteiro. Não era verdade. Era só em três cidades. Mas como pegou feio o que ele disse, ele voltou atrás e não vai cancelar mais nada. A direita ganhou. E o ponto 3 é da questão do Salles. De acordo com a grande mídia, Ricardo Salles, ele volta a querer ser candidato a prefeito de São Paulo. Só que a grande mídia está dizendo que ou o PL aceita o como candidato, ou ele vai sair do PL e vai se candidatar por outro lado. O problema é bem simples. O que eu falo pras pessoas lá no nosso WhatsApp. Não vamos dar credibilidade nessa mídia. Não ouvi da boca do Bolsonaro. Então não vou acreditar. Não vou ficar falando. Não vou ficar especulando. Por quê? Porque o Bolsonaro não disse. Fábio, mas a mídia disse. Mas não foi o Bolsonaro, pessoal. A mídia mente pra burro. Então vamos colocar o pé no chão e vamos esperar que o presidente Bolsonaro se manifeste sobre isso. Se Bolsonaro se manifestar, aí nós iremos falar sobre o caso do Bolsonaro se manifestando sobre isso. Mas antes disso, eu não vou falar sobre isso. Porque, é claro, eu gosto do Salles e muito. Falei pras pessoas no grupo do WhatsApp que o meu candidato, o meu deputado favorito é o Príncipe e o segundo é o Salles. Só que o Salles, ele fica muito nervoso às vezes e se precipita. Por exemplo, se for verdade que ele, se não for aceito pelo PL, vai sair do partido pra tentar ser elegeu pro outro lado, é um tiro no pé. Por quê? Porque a direita não venceria sendo dividida dessa forma. ele só iria tirar votos da direita. Porque se o PL, se o PL e o Bolsonaro apoiaram o Nunes, todos nós temos que apoiar o Nunes. Nós temos que ir com a liderança do Bolsonaro. Se Bolsonaro falar vamos votar pro Nunes, a gente vota pro Nunes. Se Bolsonaro falar vamos votar pro Salles, a gente vota pro Salles. Mas a decisão tem que ser da liderança, que é o Bolsonaro, e não do Salles, o que ele acha melhor ou ruim. Temos que entender isso. Temos que ter essa capacidade de entender. Se ele sair, se for verdade, especulação, como falei, vamos esperar o que o Bolsonaro vai dizer. Porque tiveram uma briga, o Bolsonaro falou que ele se precipitou, eu entendi isso. Então a gente tem que entender que a cidade de São Paulo ali, a prefeitura de São Paulo, é muito complicada. Porque é uma cidade que tem muito petista, é uma cidade, normalmente as grandes metrópoles todas são de esquerda. Então a gente tem que ter muito cuidado. E o Bolsonaro está pesquisando. Não é fácil. Se fosse tão simples assim, o Bolsonaro já teria feito. Então ele está pesquisando a maneira certa pra gente ganhar as eleições. Então essas são as três confusões que a gente tem visto hoje aí na direita. Então assim agora, eu acho que clarecemos tudo pra você. Prefeitos acreditam que situação fiscal de municípios vai piorar. Também acredito que vai piorar. E o caos está acontecendo cada vez mais no nosso Brasil. Câmara convocará a Dino para se explicar queda de apreensão de drogas. Ah, por que será que agora não está apreendendo tanta drogas como antes? Cada um pode falar o que você quiser. Vídeos sindicalistas dizem que greve é para derrotar o bolsonarismo. Claro, eles confessam que é uma guerra política. Nunes Marques suspende decisão de CPMI que quebrou sigilo de ex-chefe da PNV. Parabéns, Nunes Marques, tem que quebrar mesmo. Turma do PSOL comemora greve. Exatamente. É uma greve política e totalmente ilegal. Nova pesquisa divulgada e provação do governo Lula tem nova queda. Mesmo nas pesquisas deles, o Lula começa a cair em suas próprias pesquisas. Muito interessante o que está acontecendo. Galera, Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. E você sabe, se você quiser bater um papo comigo, quiser conversar comigo, entra no grupo do WhatsApp, eu estou aberto para sugestões e bate-papo. Tá bom? Tchau, tchau, galera. Hoje à noite... ...